Você está ouvindo o podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou arroba psicologianova no Instagram. E aí galera, tudo bem com vocês? Nosso primeiro podcast oficial aqui do Psicologia Nova. Nós vamos entrevistar a nossa colega, psicóloga Mariana Queiroz, que está aqui para falar um pouco sobre o trabalho na Secretaria de Educação e como que é o serviço público de verdade. Bom, seja muito bem-vinda Mariana. Muito feliz de estar aqui com você, até porque logo nós vamos ter concurso para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. É um concurso que no último concurso teve uma quantidade de vagas bem maior do que a expectativa desse concurso e que chamou muita gente. Foi nesse concurso que você entrou? Foi no anterior, no de 2010, né? E fui chamada em 2012. E foram muitas pessoas que entraram. Na época do meu concurso foram 30 vagas. Eu passei em torno dos 20 e chamaram mais de 100 pessoas. Uau! E a carência ainda é muito grande, né? Então a gente não pode ficar pegado só o quantitativo de vagas, porque o cadastro reserva deve ser robusto e eu acredito, se seguir os últimos dois concursos, eu acredito que ele seja zerado. O último concurso foi quando mesmo? 2014. E chamaram quantas pessoas? Acho que em torno de 60, 70, por aí. Quer dizer, independente da quantidade de vagas no edital, quem quiser entrar na área e tiver vocação para a parte escolar, deve fazer o concurso. Deve fazer. Primeiro porque é um concurso que a gente tem que contar com a carência. Hoje a gente tem no DF em torno de 700 escolas e hoje a portaria que rege o psicólogo, ela preconiza um psicólogo por escola. Só que a gente tem 150 psicólogos na rede. Então olha o tamanho da carência. Faltam mais de 500. A gente considera que a gente vai chegar a zerar isso? Acredito que não, porque a tendência é a lei distrital, baseada na lei federal que obriga o psicólogo e o assistente social nas escolas. A lei distrital veio com um pouco de recorte, com limite de quantidade de alunos para ter o psicólogo. Mas mesmo com essa limitação, a gente tem muita vaga. Então já existe, lá dentro da secretaria, meus contatos me informaram, que é possível que a gente tenha um cadastro reserva para a psicologia de pelo menos 40 vagas. E é muito possível que chamem todos esses 40, porque a gente precisa muito de psicólogo lá dentro. O que um psicólogo escolar faz na Secretaria de Educação do Distrito Federal? O psicólogo escolar que está dentro da escola, acho que é bom até a gente esclarecer assim, como que você entra. Você entra como analista de gestão educacional. Então você não tem, no nome do seu cargo, psicólogo escolar. Mas como a carência absurda é por psicólogo escolar, então a grande maioria dos que entram, na verdade todos que entram vão para as escolas. Aí eventualmente, internamente, você tem psicólogos no manejo da gestão de conflitos, na parte de saúde do servidor, mas são poucos assim. Então a secretaria precisa do psicólogo escolar. E o psicólogo escolar, ele atua na escola numa equipe, chamada Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, junto com o pedagogo. Então, junto com o pedagogo, ele trabalha a partir de documentos muito específicos que regem essa atuação do psicólogo do pedagogo, principalmente para o sucesso escolar, para promover sucesso escolar. E como que você vai fazer isso? Você vai trabalhar com um foco institucional. A gente trabalha muito nas coordenações coletivas com os professores, fazendo formação, ajudando a promover dias temáticos, projetos contra violência, bullying, violência sexual, garantia de direitos humanos na escola, habilidades socioemocionais, como deixar o ambiente escolar mais saudável, a comunidade escolar toda, falar com os pais, estar presentes nas reuniões dos pais, orientação. Você trabalha também com um grupo de estudantes. Só que essas atribuições, elas são orientadas pelos documentos que a secretaria tem internamente para esse trabalho, mas muitas vezes também você é pedido dentro da escola fazer outras coisas também. Então, assim, a gente, acho que por todo um contexto muito medicalizante da educação que a gente ainda tem, a gente muitas vezes é cobrado por muita avaliação individual dos estudantes. Elas acontecem, podem acontecer, claro, isso é previsto, também é possível. Mas hoje a gente entende que é dar murro em ponta de faca, você fazer avaliações, avaliações individuais e não tratar o contexto escolar, o calo do contexto escolar. Você trabalha com quatro contextos, você trabalha com família, trabalha com os professores, com a própria instituição e com alunos. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa parte dos alunos, porque é uma crítica de 30, 40 anos. Não é psicoterapia e não é avaliação assim para entupir o povo de Ritalina. Não mesmo. E o GDF, ele tem uma consistência nas orientações para enquadrar direitinho o psicólogo sobre o que ele vai fazer? Tem uma rede de apoio para isso? Como é que está estruturado? É, nem o GDF, a própria secretaria, né? A gente tem documentos orientadores da atuação. Então você tem um documento que é uma orientação pedagógica, que ela está sendo até revisitada neste momento, este ano, porque ela já é mais antiga, de 2010. Você tem o próprio regimento escolar, regimento interno, que ele dá as orientações, as diretrizes e as formas de atuação de cada profissional dentro da Secretaria de Educação. É importante a gente lembrar que a Secretaria é um órgão muito grande, né? Então você pensa em trabalhar com 700 escolas, qual que é a quantidade de servidores que tem ali dentro? Só de professores a gente tem mais de 30 mil. Uau! Então, assim, é muito robusto, né? Então é uma rede imensa. Então você entra, você pode ir para 14 regionais diferentes, né? Você não necessariamente vai trabalhar no plano piloto, por exemplo. Você tem a regional do plano piloto e cruzeiro, onde você já trabalhou? Eu trabalhei no Paranoá e no plano piloto. Tem muita diferença? Para quem não conhece Brasília, Brasília é Manhattan, né? É, você tem que pensar que muita gente vem de fora. É, Brasília é um negócio, assim, com uma segregação social muito forte. Então, tem barreiras muito grandes. Tem diferença trabalhar na escola lá e da escola aqui? Tem diferenças. O público muda um pouco. E o que é muito interessante, que é um aprendizado muito... É muito incrível, assim, essa parte. Dependendo da regional de ensino que você vai, você trabalha com muitas escolas do campo, né? Você trabalha com escolas diferenciadas. Você tem escolas de ensino especial, né? Você tem algumas escolas de natureza especial, né? Meninos e meninas do parque, que acolhem meninos... Crianças em situação de rua. Então, você tem tantos contextos diferentes para se trabalhar. Não é só aquela escola pública tradicional, fechadinha. Que eu estudei, diga-se passagem, com muito orgulho. Inclusive, você pode ir para um centro de educação infantil, né? Você pode ir trabalhando numa escola de ensino fundamental, anos finais ou iniciais, ensino médio, né? Então, você tem muitas possibilidades, assim. Quando você entra, você vai ser realocado de acordo com o critério daquele concurso. Normalmente, onde está precisando mais, né? Então, você pode ir para Ceilândia, para Taguatinga, para Braslândia, Sobradinho, enfim. Provavelmente, onde tem mais carência. Normalmente, as RAs mais distantes têm mais carência. Porque o pessoal entra e tenta circular, né? Para próximo de casa. Essa circulação entre as regiões administrativas aqui do DF, ela é fácil? Não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. Demora quanto tempo? Porque está sendo desenvolvido ainda, né? Isso é uma crítica à carreira, né? Que a gente tem. Que os professores já têm esse direito, que é um remanejamento interno dentro da rede, que todo ano sai para os professores. E para nós, que não somos da mesma carreira, né? Eles são da carreira magistério, nós somos da carreira assistência à educação. Esse remanejamento ainda não acontece. Então, você acaba sendo muito assim. Você consegue por permuta, sabe? É uma coisa que não passa por um concurso interno, né? Sim, sim, sim. Então, não é uma coisa tranquila. Ah, vou tentar e vou conseguir, né? Assim, tem data marcada e consigo. Só que isso é uma coisa que a comissão interna dos analistas, né? Que não somos só nós psicólogos, analistas envolvendo tradicionistas, arquitetos, TI, advogados e tal. Eles estão batendo muito forte nisso com a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, né? Que é uma área dentro da Secretaria. Para a gente equiparar todos esses direitos, né? Mesmo administrativos, assim, para todos os servidores. É uma coisa que vai acontecer. Quando, não sei dizer, né? Mas a mobilização está mais forte de um tempo para cá do que há 10 anos. Ah, mas muito. Quando eu entrei, né? Vamos combinar, já vai fazer 10 anos, né? Nossa, nem acredito. Mas a gente tinha muito pouco psicólogo e ninguém nem sabia nem de que carreira a gente era. Ou o que o psicólogo ia fazer. E o que o psicólogo ia fazer. Então, foi uma luta muito grande. Hoje, por exemplo, a gente ter essa conquista de um psicólogo por escola, foi uma luta incrível. Quando eu entrei, eu atuava em 5 escolas. E era muito duro. Era uma escola por semana. Então, esse trabalho institucional que eu falei, desenvolver professores, fazer formação. Você acha que era possível fazer? Não era, né? Tu passava uma semana em cada escola. Um dia em cada escola. Um dia em cada escola. Meu Deus do céu. Era muito maluco. E aí, para criar vínculo? Para conseguir desenvolver? Não, criava. Então, assim, isso foi com muita união dos psicólogos e dos analistas, né? Então, eu tive a oportunidade de passar pelos três níveis da secretaria, porque como é que funciona? Dentro, para o psicólogo, né? Nessa equipe especializada, junto com o pedagogo. A gente tem um nível local, que é dentro da escola. Um nível intermediário, que a gente tem um representante dessa equipe na regional de ensino. Então, por exemplo, no Paranoá, temos dez psicólogos e vinte pedagogos, distribuídos nas escolas. E a gente tem um coordenador intermediário, que é responsável por essa equipe. E a gente se reúne toda sexta de manhã, troca materiais, fazemos formação entre nós. Esse coordenador intermediário forma, a gente traz informações, a gente estuda nossas próprias leis. Então, você tem esse espaço de formação na secretaria. E você ainda tem um nível central, que é uma gerência que cuida de todas essas equipes especializadas do DF. Então, eu tive a oportunidade de estar na escola, na coordenação intermediária e nessa gerência. Nossa! Então... É uma mega estrutura. É uma estrutura muito grande. Então, nessa gerência, né? Somos cinco pessoas, né? E a gente também tem encontros mensais com todas as regionais de ensino, todos os coordenadores intermediários, pra gente passar as informações e fazer as formações que vêm da área central, pra esses coordenadores intermediários encontrarem com todos os psicólogos, os pedagogos nas sextas-feiras, e também... E essa informação conseguir fluir. Caraca! Então, foi toda essa união que conseguiu essa transformação, né? E ter psicólogos nessa gerência de apoio especializado, também permitiu que esses direitos, né? Sim, sim. É uma rede robusta hoje em dia. É. Que a gente conseguisse oferecer isso pros psicólogos, porque antes esse espaço não era ocupado por psicólogos. Na medida que os psicólogos entraram, eles foram sendo ocupados e a gente foi conquistando mais coisas, né? Ótimo. Eu deveria falar sobre concurso público aqui, vou deixar mais pro final, porque é um assunto instigante. Esse campo público, esse campo escolar, na pandemia, o que mudou na rotina? Nossa, foi bem difícil no começo, né? Algumas dificuldades, assim, a principal dificuldade, as crianças e os adolescentes, né? Que moram mais afastados, com uma renda muito baixa, terem acesso a dispositivos eletrônicos, né? Internamente, a dificuldade foi rapidamente ter que criar um sistema novo, né? Pra que os estudantes conseguissem acessar. Pra todos os níveis. Pra todos os níveis, imagina. Pra aquele... E foi muito duro, porque, assim, foi uma desestrutura familiar muito grande. As famílias contam muito com a escola pública pra criança, pra poder trabalhar, né? Pra deixar aquela criança ali, pra ela ter refeição. Tem criança, se você for pra uma área, assim, muito afetada, né? De recursos, assim, crianças que estão em extrema pobreza e vulnerabilidade, às vezes, elas só comem na escola. Né? Então, sem a escola presidencial, como é que foi isso? Então, foram campanhas e campanhas nas escolas, mobilizando tantos profissionais, os professores, pra ajustar o acesso de alguma maneira. Tinha professor e psicólogo e equipe, todo mundo trabalhando muito junto, que conseguia falar com o estudante só por ligação, né? Que não tem internet. Se você for pegar numa zona remota de Braslândia, que é no campo, não chega, né? Então, esse desafio, né? De estar em contato com o estudante foi o primeiro, assim. E como que resolveram isso? Desculpe ensinar essa ação. Como é que resolveram isso? Foi resolvido em parte, né? Então, assim, o GDF, ele conseguiu oferecer alguns dispositivos. A gente teve muita campanha de doação de eletrônicos usados. E na pandemia, as pessoas se sensibilizaram muito, né? Com essa causa, assim. Porque estudante fora da escola, a gente teve um aumento de sofrimento psíquico absurdo. Sim, sim, sim. Né? Pras famílias, pros estudantes, pros adolescentes. Então, foi em cadeia. Então, o que que o psicólogo acabou sendo à frente de trabalho dele, né? Trabalhar saúde mental com os estudantes e os professores. Muitos professores que, inclusive, também não estavam capacitados ainda pra lidar com essa era digital profundamente. Muito professor tradicional ainda do quadro, né? A gente tem de tudo. Uma rede desse tamanho, você encontra... O psicólogo ajudou, então, a modernizar esse processo todo? Sim. E, de certa maneira, sim. Porque é interessante você ver o perfil do psicólogo escolar hoje na secretaria. É um público mais jovem, né? Pessoas que entram já com pouco tempo de formado ou, então, fez um mestrado e depois entra porque são muito vinculados à área de educação. A gente tem um perfil, assim, bem forte de pessoas que querem a psicologia escolar, né? E um público muito estudioso. Eu fui perceber isso estando lá na gerência e convivendo com todos os psicólogos, né? Porque, às vezes, você não conhece o psicólogo que tá em Braslândia, se você tá no Paranoá, se você tá em Sobradilha. É muito difícil se encontrar. Então, essa promoção desses encontros, assim, mensais, que às vezes a gente encontrava todo mundo em alguns eventos, permitia que a gente passasse a se conhecer. Então, a gente tem muitos psicólogos muito estudiosos, muito apaixonados pela psicologia escolar. E, consequentemente, por serem mais jovens também, lidam muito melhor com a tecnologia, né? Então, eles foram essenciais pra essa ponte, né? Tanto tecnológica, como de acesso a recursos e instrumentos possíveis de fazer à distância. Então, rodas de conversas virtuais foi o que rolou solto também, né? Pra poder tentar trazer professor junto com estudante, fazer grupo de estudante, grupo disso, daquilo. Mas não foi fácil, Alisson. Assim, não digo que a gente... Vocês tiveram que criar também muita coisa. Porque não tinha referência. Foi inventar o que nunca esteve escrito, né? Então, foi muito duro. Os profissionais adoeceram muito, né? E você pensa que uma instituição desse tamanho tem muita dificuldade de dar conta, né? De tanto profissional perdido, assim, também, né? E um dado importante, a gente sabe que as duas áreas que mais fazem com que os profissionais adoeçam são as áreas de saúde, né? Nas prefeituras ou estados e a área de educação. Tem uma atividade natural já muito alta e um nível de adoecimento muito, muito alto. E com pandemia, então, nossa... É. Foi barra. Foi barra. Foi barra. Então, assim, é por isso que o retorno, ele foi muito comemorado por muita gente. Mas, assim, a gente não acabou. A gente sabe que não acabou. Mas, assim, a gente realmente já não sabe mais o que é pior. Se é estar em casa ou correndo esse risco, né? Que o prejuízo está em casa. É. Mas, assim, claro, a gente teve vacina, né? Então, a gente conta que a gente está muito mais protegido agora, né? Antes era realmente muito arriscado. Era uma roleta. É, era uma roleta. E não valia a pena correr esse risco, né? Só que hoje, né? A maioria, a grande maioria dos estudantes, tirando os muito pequenininhos, né? Já estão com duas, três doses, né? Os profissionais estão com as três doses. Então, vale a pena, né? Eles estão assistindo aula de máscara. Assistindo aula de máscara. Sim. Vamos lá. Voltando à parte do concurso. Voltando à parte do concurso. Se você pudesse mandar aqui, quem está nos assistindo, está pensando em fazer o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que perfil você gostaria de escolher? Que psicólogo você gostaria de ter ao seu lado trabalhando? Um psicólogo que se interesse pela área educacional. Esse é o primeiro requisito. Por quê? Porque é interessante dar uma estudadinha nisso, assim, para ver se você se interessa. Porque, pelo menos quando eu entrei, eu acho que hoje a psicologia escolar, ela é muito mais difundida. Você já tem... Eu não tive disciplina de psicologia escolar na minha formação acadêmica. Eu tive psicologia do desenvolvimento. E aí, tacava uma coisa de escolar lá. Hoje, você já tem no currículo, né? Então, você já tem estágios melhores. Então, assim, se você se interessou pelo estágio na sua graduação, né? Se você tem boas referências de psicologia escolar e se interessa por essa interface da psicologia com a educação, esse concurso é para você, né? Porque é psicologia escolar na veia mesmo, né? É puro. Não é psicologia clínica, não é psicologia organizacional. Pois é. E é muito bom frisar. Não é psicologia clínica. Não dá para entrar pensando que a gente vai fazer avaliações e rotulações e diagnósticos. Não é isso. E encaminhamento, triagem para mandar... Não, é muito diferente de uma área de saúde mesmo, né? A ideia é a gente trabalhar sempre no coletivo. Mas, como eu disse, muitas vezes a gente vai ser cobrado por isso. Porque a visão hoje que as instituições têm do psicólogo é muito voltada para a clínica ainda. É muito forte isso. E é mais fácil também. É, é mais fácil. Menos responsável. Exato. Mais fácil. Mas, então, assim, querendo ou não, eu já aviso que a gente, assim, é uma luta todos os dias constante. Explicar, olha, aqui na escola o psicólogo é escolar e não clínico. Mas é muito difícil, assim, às vezes eu lembro de todo ano, no começo do ano, fazer uma coletiva com os professores para explicar a função não só da equipe, do pedagogo, do psicólogo, como do psicólogo mesmo, assim, para ir quebrando as expectativas. Porque muitos chegavam com a listinha. Eu tenho 20 alunos para encaminhar para você. E calma, essa escola tem 900, se cada um me encaminhar 20, a gente nunca vai sair do lugar. Nossa. Então, mas assim, isso já melhorou muito. Eu estou falando de 10 anos atrás. Sim, não imagina. Eu também tenho algumas histórias boas para contar. Há 10 anos, quando eu comecei a dar aula para concurso, ninguém falava em psicologia escolar. Ninguém, 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 ninguém. É bem complicado. Ainda dentro desse assunto, e aí, eu tenho um aluno que realmente tem TDAH e ele precisa de assistência. E a psicóloga escolar lá, que passou no concurso, vai dizer, não, não faço isso. O que vai acontecer? Não. Assim, toda demanda, ela deve ser, assim, ouvida, acolhida e encaminhada de acordo com a competência daquele espaço. Ótimo, ótimo. Então, assim, hoje, muitas ações para alunos com TDAH, muita orientação para o professor. Então, o pedagogo ajuda absurdamente em metodologias de ensinagem, que hoje a gente, não só de ensino, porque não é um problema só de aprendizagem. Hoje o TDAH, a gente discute muito esse diagnóstico, porque ele é dado como se fosse um resfriado hoje no contexto escolar. Exato. Muitos professores têm um aluno que gosta de ficar em pé, ele já chega para a gente, eu tenho certeza que ele tem transtorno. Calma, não é assim, né? É o caminho mais fácil. Serrou tudo. E a nossa pergunta é sempre essa, independente do transtorno, o que é possível fazer por ele? Nossa, arrepiei agora. E é aquilo, o que a gente pode fazer por ele? Então, antes de você me falar tudo o que ele não faz, me fale o que ele faz. Me fale qual é o sucesso, a habilidade dele, o que ele gosta. Ah, ele gosta é só de, vamos pensar na escola do campo, né? Você tem toda oportunidade, uns meninos que já mata galinha, planta horta, entende tudo de cavalo, de plantação e a gente não usar isso? Vamos dar aula lá fora, né? Ele é muito agitado? Vai ver que ele ajuda o pai dele dia e noite na roça, né? Então, vamos trazer o conhecimento dele que ele vai ter interesse. Então, hoje a gente tem muita discussão sobre metodologias de ensino diferentes, né? É uma pedagogia de projetos, que você cria projetos de interesse dos estudantes para poder passar o que está no currículo. Então, a pergunta é sempre essa. Importa de fato o que ele tem? É importante para a gente pensar em caminhamentos de saúde na vida dele. Mas dentro da escola, o que ele precisa? De acolhimento e o ensino. E o psicólogo ajuda muito nisso. Porque o psicólogo, ele entende de desenvolvimento humano. Ele entende desenvolvimento infantil. Ele sabe coisas que podem ser adequadas ou não para aquele momento da vida do estudante. e ele tem que entender de educação. Por isso que eu falo. Tenha interesse pela interface. Porque você vai precisar conhecer os documentos da educação. As leis que orientam e normatizam, por exemplo, a entrada da criança com deficiência na escola. Todos esses transtornos sobre os assuntos de medicalização, de patologização. Como que a gente combate esse excesso. Tem muitas crianças e adolescentes completamente dopados. Então, isso, por exemplo, já é assunto para o psicólogo de ensino médio. A gente faz roda de conversa com professores, pais e os próprios estudantes para debater medicalização. Por que a gente está fazendo? É isso que a gente quer? Por que isso acontece? Então, esse esclarecimento de como a gente chegou nesse ponto adoecido da sociedade, isso é muito importante que o psicólogo faça. Sim, sim. E eu vejo que, assim, na própria história da psicologia escolar no Brasil, a gente encontra um início, sei lá, anos 2000 e tal, muito forte no sentido de ser combativa. Então, era uma... me corrija se eu estiver errado. Eu vejo do lado acadêmico, do lado professor que dá aula para concurso. Mas, naquele sentido, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E, de um tempo para cá, a gente começa a perceber uma série de iniciativas empíricas, mas construtivas. Então, continua sendo combativo, mas não é só isso. Não é só dizer, não faço isso, mas também, vamos adaptar o currículo, vamos tentar trabalhar dessa forma, dessa forma, dessa... Quando você fala, e o que ele faz? Vamos usar as virtudes dele para educar. Mas, isso a gente também foi aprendendo no caminho, porque eu lembro de ter essa sensação de quando eu entrei. Falei assim, eu já entendi o que é que não faz, mas alguém vem me dizer, então, o que é que faz? Pois é. Né? Mas, e é interessante, porque isso vai acontecendo na medida que o psicólogo escolar ocupa o espaço público. Né? Se antes não tinha ninguém, né? E você for pensar, de... Quando o meu concurso aconteceu, eu tinha 15 anos que não havia esse concurso. Nossa! Tinha um gato pingado ou outro, inclusive o concurso anterior ao meu, que é esse de 15 anos atrás, a carga horária era diferente, era tudo muito diferente. Então, a secretaria resolveu investir nesse profissional e isso não parou de crescer. Então, ocupando esses espaços, é isso, o psicólogo foi para a parte intermediária, para a parte de gerência, de gestão, foi criando documentos, foi lutando pelo espaço, respeitando o profissional e as pessoas passaram a estudar, as pessoas foram chamadas, profissionais, para poder a gente conversar, decidir, criar normativas, enfim. Então, é um caminho longo, mas hoje a secretaria está muito mais pronta para receber um psicólogo com mais cuidado do que 10 anos atrás, né? Que foi muito duro, assim. E, assim, enquanto a gente tiver o psicólogo ocupando esses espaços também de gestão... Ótimo, ótimo! É, isso vai acontecer, né? E aí, hoje, a orientação, ela já chega pronta. Hoje, você tem um coordenador intermediário, quando você chega, ele é acolhido. Vamos supor, o Alisson chegou hoje, passei no concurso da secretaria, cheguei na regional de Sobradinho. O coordenador intermediário, ele vai te receber, vai sentar com você o tempo que for preciso, vários dias antes de você ir para a escola, para te passar todos os documentos que você precisa ler, tudo que é importante, cada lei que é importante... Ninguém é jogado, então, te vira. Não mais! Não mais! Já aconteceu! E, assim, essa gerência que cuida dos psicólogos e pedagogos dessa equipe, toda vez que entra uma leva de concurso, eles fazem uma grande reunião lá na EAP, que é a escola de formação da secretaria, que é importante a gente falar disso também, e faz esse acolhimento, explica as normativas, fala um pouco da carreira, enfim. Então, esse acolhimento acontece e não é mais jogado. Mas eu vou dizer que não tem desafios, né, gente? Educação pública tem e sempre terá. Mas, para o psicólogo escolar, se você for pensar historicamente, porque nunca a gente pode pensar numa carreira e numa profissão estagnada no tempo, né? Você sempre tem que pensar quem começou e quem foi plantando para o que você tem hoje. E olhando de hoje para frente, né? Que a tendência é melhorar muito, né? A gente já tem um coletivo de psicólogos lutando por muitas melhorias internas, né? Isso é importante. Temos psicólogos escolares, inclusive, mais recente, a gente estava até conversando sobre isso antes daqui da nossa conversa, nos conselhos. Sim. Coisa que a gente via pingado, um aqui, outro ali. É um espaço também que tem que ser ocupado. Bom, acredito que o psicólogo escolar seja o psicólogo que necessite maior capacidade de articulação. Mais até do que o organizacional. O organizacional tem que matar um leão por dia e tal, mas o escolar tem que estar prestando atenção em diferentes dimensões. Isso. E isso envolve uma entrega, um envolvimento, uma dedicação muito, muito grande. O concurso para a Secretaria de Educação é de 40 horas. É fácil passar dessas 40 horas? É. Você, inclusive, não cumpre essas 40 horas em escola. Isso é uma coisa importante falar, que isso costuma ser um atrativo, e realmente é, dentro da secretaria. O que acontece? Você tem 40 horas ocupadas, mas não todas na escola. Então, você estando em uma escola, um psicólogo hoje, você tem dois períodos que são voltados. Um para a formação, que é a escola, que é a EAP, a Escola de Formação da Secretaria de Educação, oferecem inúmeros cursos, todos os semestres, cursos incríveis. Ela parece ser bem ativa, essa escola. É muito ativa. Você tem profissionais incríveis na secretaria, todos com doutorado, muito engajados na temática educação. E aí você tem cursos de todos que você imaginar. Você tem, inclusive, Maria da Penha vai à escola, que é uma articulação junto com o tribunal. Me chama, quando ela for, me chama, porque ela se... Você tem um curso mesmo, voltado para a violência. Você tem cursos voltados para a aprendizagem. Você tem voltado para a cultura de paz na escola. Tem cine e diversidade, que por meio de filmes, como você trabalhar a diversidade nas escolas. E tudo isso interessa muito ao psicólogo. Então, você tem na sua semana um período matutino, para você se formar, e é gratuito. A escola te dá esses cursos, você ainda tem essas horas para depois que você usa ainda para pular a barreira. E é tudo online isso? Antes da pandemia era tudo presencial. A gente tem um espaço imenso de Ismada Sul. Agora os cursos aí na pandemia ficaram online, e agora alguns estão híbridos. Muitos migraram definitivamente para o online, e outros híbridos, porque tem muitos cursos que você trabalha didática, questão de produção de material, principalmente para os professores. Que é muito difícil que seja online. E um outro período, que ela é chamada de coordenação pedagógica individual, que você fica em casa, fora do ambiente escolar, na verdade. Mas para você poder ter tempo de preparar o seu material, de você organizar a sua rotina. Porque imagina, se você vai fazer uma formação para um professor, para um grupo de professores na escola. Está chegando o dia de combate à violência sexual. Muitas vezes o psicólogo é chamado para conversar com o professor sobre isso. Ele precisa de tempo para organizar esse trabalho. Então ele tem um período da semana também para organizar toda essa semana. Organizar material, organizar a roda de conversa que ele vai fazer, a formação que ele vai fazer para o professor. Então esses dois períodos ele está fora da escola. E tem a sexta de manhã ainda, que é a reunião de toda a equipe daquela regional, lá na regional de ensino, junto com o coordenador intermediário. Que também é para a formação do psicólogo e a formação daquela equipe. No início era assim ou era direto na escola? Não, essa organização ela existe há muito tempo. Só que a diferença que eu vi é que era essas sextas-feiras com o coordenador intermediário, eles não eram tão fortalecidos. Era uma coisa mais jogada, sem muito planejamento. Hoje não, a gente sempre fala o que a gente precisa aprender e dar conta esse ano. O que a gente está precisando de formar entre nós, para a gente poder levar para a escola. Então, por exemplo, nesse momento do retorno dos estudantes, que muitos têm um sofrimento muito grande sem saber estudar de novo. Então os temas das sextas-feiras são sempre esses. Aí cada um traz um jogo, um viu uma coisa, aí todo mundo reparte, compartilhou isso aqui, deu muito certo na minha escola, na minha deu essa, a gente faz tudo de caso. Nessas sextas-feiras isso é muito... Dá um senso de grupo, de pertencimento. Com certeza, dá um significado para o trabalho. E mobiliza. Esses cursos, eles contam para a progressão na carreira? Contam. Como funciona essa progressão? Cada carreira tem um tipo de progressão, né? E no nosso caso, na lista de gestão educacional, a cada seis anos, assim, todo ano você tem uma carreira, né? Todo ano muda uma coisinha, assim, muda uma quantidade no valor da sua remuneração. Mas a cada seis anos você pula barreira, que é... Não sei nem se é o termo correto, o termo que a gente usa. Pula de nível, né? É, pula de nível e é a partir de formação. Então, se você tem tantas horas, para cada barreira é uma quantidade de horas. 180 horas de curso. Você pula, aí você dá um upgrade ali naquele... Naquele grau ali da sua carreira. E aí você passa a receber um pouco mais. Então, tem isso, né? A formação é muito importante, assim, que os psicólogos que trabalham com educação, eles têm que saber que é isso. formação, conhecimento, né? Isso é um dos mais importantes para a gente, né? Então, assim, você nunca vai parar de estudar. Então, essa escola, ela é um apoio muito grande, porque não só o progredo na carreira, mas você tem que estar antenado o tempo todo. Você está lidando com educação básica, né? Então, assim, o estudo nunca cessa, né? E temas novos. Temas super diferentes. Na escola, você não estudaria se estivesse fora, né? Não, não, não. Tem alguma história que você lembre com carinho de alguma intervenção que você teve? Algum projeto que você entrou? Que você, nossa, isso aqui eu fiz a diferença. Tenho. Enquanto eu estava na escola, né? Como eu te falei, passei por alguns níveis aí. Mas a gente fez uma vez, muito voltado nessa área que você estava falando, né? Dos transtornos. Era uma escola do Itacoã, muito grande, mais de mil alunos. Uma escola difícil, com muitos problemas, assim, tive que já conversar com o pai alcoolizado, né? Então, já passei por situações difíceis, assim, de, digamos, quem que é a psicóloga que estava falando que eu vim aqui, né? Que precisava conversar com a família. E, então, depois de várias situações difíceis voltadas para essa área de suspeitas, de alguns transtornos, de algumas deficiências, a gente percebeu que o mais importante era fazer um esclarecimento e um projeto com os professores, né? Sobre o que era. Então, a gente fez uma parceria muito bacana com a UBS ao lado, né? Que foi a Unidade Básica de Saúde. E lá tinha uma médica da família e uma enfermeira muito bacanas, assim. E a enfermeira, ela fazia buscativa na região. Então, a gente conseguiu fazer um projeto para fazer uma semana inteira com os professores, assim, várias semanas, na verdade, né? De formação sobre o que eram os transtornos, né? Sobre toda essa discussão, assim, do que que é real, do que que não é, do que que é super patologizante ou não, né? Sobre medicamentalização, porque é o excesso de medicamento, né? Não é só o excesso de patologização. E esclarecer aos professores como que era esse movimento histórico, né? De crescimento de transtornos, de diagnósticos. E depois de fazer esses esclarecimentos, principalmente em relação ao TDAH, que é o que é forte, a gente foi trazendo. E agora? O que fazer agora que sabemos isso, né? E aí os pedagogos trabalharam, né? E a gente junto falamos de desenvolvimento e falamos de propostas pedagógicas diferenciadas para quem tem essas dificuldades. E foi um projeto que impactou muito a escola e foi isso, assim, um projeto que tem tudo a ver com a nossa formação, que não é difícil para a gente pesquisar e falar sobre isso, né? E junto com o pedagogo que trouxe as ferramentas de ensinagem apropriada, assim, olha, eu sei que é bom você trabalhar essa metodologia na hora dele aprender as letras, na hora dele aprender a ler, a escrever, como organizar uma sala de aula, não colocar desse jeito, iluminação, vamos trazer essa parte de vocalização das letras, música, sabe? Assim, de como incorporação de conceitos, de como trazer do concreto para o abstrato. Então, isso o pedagogo, ele é muito importante nesse processo, né? É um encarne, psicólogo pedagogo. É um encarne, psicólogo pedagogo, isso sim. E, nossa, a gente tem profissionais muito incríveis, assim, eu tenho um respeito e uma admiração extrema esse profissional, assim. É, fabuloso, é fabuloso. Então, assim, é um projeto, assim, de maneira geral, resumindo, teoricamente simples, né? De esclarecimento sobre o que era o transtorno e depois vindo com metodologias e propostas, né? Para isso, sem que a gente precise só encaminhar, retalinar e voltar com o menino dopado, né? Então, e foi muito impactante, porque a gente viu os professores depois fazendo percursos de psicomotricidade, que foi orientação dentro do projeto, né? Então, muitas coisas nesse sentido. Os meninos mais do lado de fora do que do lado de dentro, né? Professoras englobando duas turmas para poder fazer determinado projeto que elas desenvolveram com música. Vamos usar mais o parquinho. Por que o parquinho não pode ser usado na hora da aula, né? Então, esse tipo de mudança, assim, né? Foi muito importante nessa escola, especificamente, se foi um projeto bacana. Eu espero que quem esteja nos assistindo e que trabalhe nas redes estaduais e municipais de educação possa dizer também, nossa, eu também estou fazendo isso aqui, aí já escreve aí embaixo o que você anda fazendo e talvez a próxima entrevista seja a sua. É legal compartilhar esse tipo de experiência. Sim. Porque é possível. Em nenhum momento você fala de um perfil de um psicólogo mais acadêmico, um psicólogo mais burocrático, um psicólogo quieto na dele. É sempre um articulador, um instigador que está ali ajudando a educar, ajudando a prevenir, ajudando a organizar toda a situação. Isso é muito legal. Me ocorreu aqui uma dúvida, não sei se a pergunta é boa ou não, mas você veio de algum contexto onde você estudou em escola pública ou estudou e teve acesso a psicólogos durante a sua escola? Nunca tive. Na minha... Estudei há poucos anos em escola pública, fiz universidade pública e nunca encontrei com um psicólogo no meu caminho escolar, assim. Teria feito diferença? Sem sombra de tudo. Sem sombra de tudo. É a mesma coisa, eu falo pra mim. Sem sombra de tudo. Eu falei, conversei isso recente com minha esposa, se eu tivesse tido um diagnóstico, eu tenho TDAH, né? E eu fui diagnosticado depois de adulto. E aí, assim, hoje em dia, quando eu estudo isso, eu vejo que a cada... Em média, a cada 10 crianças diagnosticadas, só uma tem. As outras são medicadas de forma errada. Isso, isso. E eu fui uma dessas que passou. Então, tive acesso a psicólogos, alguns casos e... Imagina, né? Você tendo sido acolhido e alguém propôs pra você. É melhor pra você aprender assim? Quando eu explico desse jeito ou quando eu mostro desse jeito, não facilita pra você? Né? Então, esse cuidado, assim, que você talvez desse jeito que eu explique, não dá, né? Total diferença. É outro caminho escolar, né? Eu só fui começar a ser medicado depois da faculdade. Terminou a faculdade, então até o final da faculdade eu tinha todos os problemas de uma criança com TDAH, um adulto, na verdade, já com TDAH. E eu acho que hoje em dia a coisa tá um pouco mais fácil, não só pelo acesso à informação, como também por ter alguém, um profissional muito habilitado que tá ali olhando. Sim. Isso aqui não é uma criança hiperativa. Talvez seja uma criança com um problema aqui, 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 vamos puxar. E é importante. Essa parte do encaminhamento também, com esse olhar cuidadoso, faz muita diferença do psicólogo estar ali. Ele não vai ser a pessoa que vai fazer sua avaliação e que vai te encontrar toda semana, mas esse olhar, esse mapeamento do que tá acontecendo na escola, nesse meio tempo, ele conversou com o professor pra entender como você tá lá dentro, ele chamou seus pais pra entender como você tá lá fora, e ele pensou numa rede toda vinculada à sua região, que é possível, talvez até um contraturno pra você jogar um futebol, o que seja, nesses pequenos... Ou então, o que a rede de saúde aqui tem? A gente tem um dos projetos das flores, tem projeto de violência, tem algum projeto aqui que trabalha esporte, ou trabalha reforço, ou trabalha outras atividades. Então, é por isso que é muito importante você ter esse coordenador intermediário, porque ele te ajuda a mapear a rede. Então, você tá... Tem uma supervisão ali muito profissional. É, e você entender o que a sua região oferece, porque os alunos vão precisar do que aquela região oferece. Então, é um tempo também de paciência pra você se apropriar dos espaços, né? Isso muda a vida de todo mundo. Então, você, assim, você fica próximo do conselho tutelar, você fica próximo de todas as UBSs, né? Então, os profissionais vão se encontrando, né? Você tem encontros de rede, por exemplo, que envolvem, né? Defensoria Pública, que envolve Ministério Público. Então, a gente tá misturado nessas... Em toda a rede de proteção, né? Da criança, do adolescente, assim, de maneira geral. Tudo muito interligado, né? Vocês estão azeitando com a psicologia um negócio que era... Hoje em dia, a gente vê como óbvio. É. Hoje, sim, né? Mas demorou, infelizmente. Eu percebo, assim, que tudo que parece que é relacionado à educação e saúde demora mais pra chegar e chega de uma maneira capenga, né? Primeiro, porque é multidões, né? De pessoas, assim, e muito mais descaso pras políticas públicas nessa área, né? Vamos falar de um ponto delicado que é a remuneração. Qual que é a remuneração inicial? Como é que é o plano de carreira? Qual que é a remuneração final do cargo? A remuneração inicial é difícil pensar porque tem graus diferentes, né? Pra quem tem só graduação, especialização, mestrado e doutorado, né? Então, hoje eu posso dizer a minha hoje. Depois de 10 anos com mestrado, meu líquido sai 5. Meu redondo, né? Agora, hoje é uma luta muito grande pra melhoria dessa carreira, né? A gente teve alguns avanços e você, na sua remuneração básica, você tem também algumas gratificações. Você não tem só a remuneração simples. O que que vem de gratificação? Vamos começar com ela. É uma gratificação interna. Ela tem um nome tão genérico, assim, gratificação interna. É uma coisa, assim, que eu acho que colocaram pra não constar na remuneração. porque onera menos o Estado, em termos de aposentadoria, ser uma gratificação, né? Eu acredito que seja isso. Não sou das entendidas de remuneração, mas... E você tem, por exemplo, se você tá na escola do campo, você tem outra gratificação. Se você trabalha com educação especial, você tem um tipo de gratificação diferente. Então, varia muito. Você tem mestrado, doutorado ou não? Varia um pouco, né? Hoje, a remuneração final chega, acho que a 10, mais ou menos. Mas, por exemplo... 10 líquida? 10 líquida. Mas, afinal, né? É, demora... Demora muito. Tem mais uns 20 anos, no seu caso. Só que, assim, não desanimem, sabe por quê? Porque hoje, a gente tem também, assim, é isso, gente, a carreira vai aparecendo na medida que o espaço vai sendo ocupado. Então, se... Antes, quando eu entrei, tinha 30 psicólogos, hoje tem 150. Depois desse concurso, a gente espera que chame todo o cadastro reserva, vai ter 190, né? E vai ganhando força. E vai ganhando força. Então, a gente já tem um núcleo de... Uma associação mesmo, Já formalizada a associação dos analistas de gestão educacional, que não estão só os psicólogos, estão os nutricionistas, porque é uma carreira, mas são poucas pessoas, né? Ao todo, desses analistas, dá 300 pessoas, 400 dentro da secretaria inteira, que tem quantas milhares, né? Então, hoje, por exemplo, essa semana, essa equipe conversou com mais de seis deputados diferentes. E está sendo votado, né? Recentemente, a mudança já do nome da carreira. Porque a associação entende que essa mudança no nome da carreira, do cargo, desculpa, da carreira, não. Nome do cargo, já seja o primeiro passo para uma mudança salarial. Então, assim, eu tenho fé... De que vai acontecer alguma coisa. nos próximos anos, essa remuneração, né? E esse... Todas essas gratificações, toda essa forma que é o contra-cheque do psicólogo, que ele vai mudar muito, assim. Porque hoje, não é um analista que recebe... É muito desproporcional o que esse analista recebe perto dos outros analistas do GDF, entendeu? Pois é. Então, essa associação está ganhando força porque o óbvio está ali dito no contra-cheque, né? Cada deputado que a associação não encontra, né? Eu não estou lá, mas eu estou no grupo, né? E vejo. Eles sempre ficam chocados. Assim, não, mas isso aqui a gente tem que propor, né? E ano de eleição, né? Isso. Então, assim, o pessoal também é esperto, né? Na hora de ir atrás. Então, assim, é o melhor salário? Não é. Claro que não tem como comparar, né? Mas dá para ir parar com gestores, com outras áreas? Isso. Isso é uma possibilidade, né? Do cargo de analista virar de gestor, por exemplo. Mas aí, como que é essa equiparação? Eu não sei, porque também você tem dentro da secretaria os professores, né? Um analista, não sei se pode ganhar mais do que o professor, que é a carreira massiva dali, né? Mas, por exemplo, o professor ganha já muito melhor, né? Se a gente conseguir se equiparar. O professor ganha mais, então, hoje em dia? Mais do que o psicólogo. Quanto ganha o professor? Média, mais ou menos? Por exemplo, um professor, talvez, que esteja no meu há 10 anos como eu, ele deve ganhar, no mínimo, 2 mil a mais. No mínimo. Agora, se ele tiver mestrado, doutorado, então, aí é mais, né? Bem mais. Faz uma diferença boa. Na educação, faz diferença de remuneração você ter, você continuar, né? Você fazer mestrado, doutorado. O que é uma vantagem também, porque você tem muitas facilidades para sair para estudos. A secretaria quer mestres de doutores, claro, né? E eles incentivam isso? Incentivam, tem um concurso anual com vagas razoáveis, assim, para você sair para estudo, para mestrado ou doutorado, sendo remunerado todo o tempo, integral. Aí você tem algumas responsabilidades quando você voltar. Primeiro, o seu foco de estudo tem que ser voltado para a área que você trabalha, educação, obviamente. Quando você voltar, você tem que permanecer na instituição pelo mesmo tempo que você ficou fora. Então, se você ficou 2 anos para o mestrado, você volta, você tem a obrigação de estar vinculado à secretaria mais 2 anos e aplicar o que você trouxe, os resultados, divulgar os resultados que você trouxe e fazer com que tudo que você colheu e aprendeu, você retorne para a instituição. É um sistema muito interessante de incentivo. Tem só um ponto que eu acho que é interessante falar para quem está nos assistindo, que é assim, a gente está falando de uma carreira do executivo. Eu também sou concursado do executivo no caso federal. E aí, no meu caso, a minha carreira era bem desvalorizada, bem desvalorizada. Então, a concorrência era bem pequena, ninguém queria fazer. E aí, de uma hora para a outra, houve um aumento salarial muito grande. Multiplicou, sei lá, por X. Aí ficou muito, muito concorrido. E aí, com o tempo, vai caindo, vai subindo, vai tendo essa oscilação. e o que a gente já percebeu isso, tivemos até uma reunião sobre isso ontem, quanto menos gente na carreira, mais fácil é a desvalorização. Quanto mais gente, maior é a quantidade de votos, sejamos bem claros aqui, maior a influência política, maior a possibilidade de recomposição salarial. Então, a gente está falando nem de aumento, é recomposição. É, exatamente. E é isso que eu estou vendo, assim, que esse cargo, esse concurso, assim, ele é uma oportunidade muito grande para quem quer, principalmente, quem quer entrar no serviço público. Sim, sim. Porque eu acho que essa carreira, ela está exatamente nesse momento, assim, que você está falando. De crescimento. De crescimento. A cada concurso que tiver, mais força esse grupo vai ter de reivindicação. E como já tem uma disparidade, isso já está acontecendo essa movimentação. Então, pode ser que no próximo concurso, ele já seja muito mais concorrido, porque já tenha tido um aumento salarial mais robusto. Essa é a recomposição. Porque é o que é isso que a gente está vendo internamente. Você se aposenta com menos tempo ou é o mesmo tempo de todo mundo? No nosso caso, é o mesmo tempo, porque a gente não é professor. Professor que se aposenta com um tempo ou menos. Não sei nem como é que está isso hoje em dia. Eu também não. Não me pergunto sobre isso que eu não vou saber dizer. Eu não tenho essa perspectiva tão certa. Eu só vou me preocupar quando estiver perto. Por enquanto, está longe ainda. E a sua aposentadoria, ela é integral ou é como acontece na União? Que é uma aposentadoria que você tem que pagar por fora e tem o INSS. Também, vamos pular, vamos para a próxima. Eu realmente não cheguei lá. Depois que você entra no serviço público, esse ponto é importante, que é o meu caso, tem a chance de você ser requisitada para outros locais, correto? Sim, correto. Conta como é que foi mais ou menos o seu caso, a sua trajetória, da hora que você entrou até o dia de hoje. Inclusive, eu estou nesse momento que eu entrei e eu pude circular muito na instituição, o que é interessante, e isso, porque você conhece um espaço de vários, você tem um olhar para vários lugares diferentes e isso te dá uma noção de um todo. E você vai fazendo muitos contatos, principalmente em uma instituição grande. A escola é o lugar que lida com todos os entes públicos possíveis e inimagináveis. Ela liga com saúde, com justiça, com sistema prisional, com segurança. Não, então você tem, gente, basta ser estudante e a pessoa está no mundo. Então, a gente tem sócio-educando, a gente tem as crianças que estão em instituições de acolhimento, são nossos alunos, que estão cumprindo medidas sócio-educativas, são nossos alunos, os meninos com deficiência que estão em avaliação, são nossos alunos, os meninos que, às vezes, estão hospitalizados, com câncer, são nossos alunos. Então, você tem uma interface muito grande. Todo mundo, até 18 anos, você tem, a grande massa da população está na escola. E você ainda tem o EJA, Educação de Jovens e Adultos, então tem um grupo grande adulto. Então, você circula muito, você faz muitos contatos. Então, eu tenho muitos colegas também que já circularam para outros órgãos. Tenho colega da Secretaria de Economia, de Saúde, Tribunais. A Secretaria de Educação vai para uma outra área. Vai para uma outra área, porque, como você conhece muita gente, às vezes você até descobre habilidades, ou pessoas têm interesse nas suas habilidades. É normal. Porque, né, você circula muito. Então, a gente já foi, já teve muita formação junto com o Judiciário. Numa dessas, eu fui requisitada. Você está hoje em dia no TJ. Deve ter na vara da Infância e Juventude. Tem um ano. Mas sou da Secretaria de Educação, né? Tem um know-how. É temporário, Provavelmente temporário, claro, né? Mas, assim, uma experiência incrível que quando eu voltar eu vou levar toda essa bagagem. Enriquecedor. Enriquecedoríssimo. De volta. Fora os contatos que você faz. Muitos contatos. Se precisar de alguma coisa, falando de tal, está aqui no WhatsApp, me ajuda aí. Não, e é interessante porque você, como psicólogo, no setor público, você vê todas essas dimensões. Eu sempre estive nessa área, né, coincidentemente, da Infância e da Juventude ou na escola como agora na vara. Verdade. Então, assim, você vai vendo por todos os espaços. Então, assim, as pessoas que eu lido agora na vara já foram das escolas que eu também trabalhei, né? E eu falo assim, nossa, como faltou a informação disso que eu tenho agora pra ajudar na escola ali naquele momento. Uau. Então, assim, tecendo, né, e unindo essas redes. E é interessante como os órgãos muitas vezes eles não se conversam mesmo, né? E quando você tem um profissional que entende de lá e vem pra cá e entende de cá e vai pra lá, toda essa conversa flui, assim, e todo o sistema, né, pra garantir os direitos da criança e do adolescente se une. É muito mais fácil. E outros espaços também tem pra saúde, quem sai da escola e vai trabalhar no SUS, vai trabalhar no CAPES, ele atende também, né, aquelas famílias que estão naquela região, enfim. Verdade. E tem outros casos também aqui, não só no GDF, como também no Poder Executivo. Você tem secretarias que não têm carreira e que têm que pegar servidores de outros locais e tal. Isso vai acontecer, vai fazer parte. Eu sou um exemplo vivo disso. Entrei no Ministério da... Como é que era o nome do Ministério, gente? Faz tempo. Não tem mais. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, depois virou Ministério da Economia, hoje estou no Ministério da Justiça, requisitado. E é muito enriquecedor, de verdade. É o tipo de situação que você... Você não estudou praquilo, você não se planejou praquilo, mas surgiu a oportunidade, cara, quero fazer bem feito. E dá, isso é legal. Vamos falar de concurso, voltar a falar aqui um pouquinho de concurso. Quais são os maiores desafios de quem entra hoje em dia? Já teve algum momento que você chorou? Que você... Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Já. Bem-vindo ao time. Alguns. Primeiro, né? Eu acho assim, pra todo mundo que está tentando entrar, essa parte salarial foi complicado, né? Porque você... É um trabalho muito denso e que ele não corresponde ao que você merece, de fato, né? Então, essa... Agora foi muito importante pra entrar, porque querendo ou não, Alisson, é um concurso mais tranquilo de entrar. Por quê? Ele não é tão concorrido. Então, pra quem quer começar, é assim, primeiro, uma experiência incrível de serviço público, né? Vai ser mais tranquilo de você entrar, porque vai ter muita vaga. Lá vai estar escrito duas, três, mas acredite, vão chamar o cadastro reserva todo. A gente precisa de 500 psicólogos naquela secretaria. Não esqueça disso. Então, assim, eu diria que essa questão salarial é difícil, né? Apesar da gente ter boa esperança. E a dificuldade de lidar com a fragilidade humana, né? Porque a gente trabalha nos lugares de maior vulnerabilidade possível. A escola pública tem algumas que estão muito bem estruturadas e tudo, mas você não vai ficar só nessas. Você vai lidar com a população que frequenta a escola, é toda a população possível. Você tem um lugar muito heterogêneo. Gente que tem grana, que tem informação, e gente que não tem informação, não tem dinheiro, tá sofrendo, não tem comida, vai pra escola pra comer. Né? porque o menino sumiu, né? E numa dessas portas, a gente era uma família que tinha uma mãe com nove filhos, e os nove filhos eram da rede, né? E o menor, o pequenininho, que ainda não estava em idade escolar, já está com um ano e pouquinho, a gente chegou lá e ele estava mamando na teta de uma cachorra. pensa, eu tinha nem um ano de secretária de educação, foi um tapa de realidade na minha cara, né? Você não estava preparada? De jeito nenhum, hoje eu não estaria. Então se eu não estava preparada pra ver, pensa ele pra viver, né? Então assim, é um choque de realidade muito duro, dependendo de onde você trabalha, porque na escola, mas o que é legal da escola? Porque a escola é a possibilidade de sucesso. Então vem aquela, a tristeza vem lá de fora, mas aquele menino parte ali pra dentro, se for uma escola acolhedora, né? É ali que ele vai ser feliz, às vezes é o único espaço possível pra ele de laços, de acolhimento, de relações, de alimentação, então você quer um espaço mais incrível que a escola? Mas ao mesmo tempo isso, você que está no bastidor é um espaço muito duro, porque você sabe dessas realidades. Chega os pais pra conversar com você, é muita dureza, é muita mãe sozinha, que sofreu violência, o que mais tem é mãe solo, dando conta de três, quatro meninos, e menino cuidando do irmão, e ralando, e não tendo onde deixar, então é tudo muito duro, assim, lidar com essa rigidez, né? Então assim, a gente precisa muito exercer a nossa empatia, assim, nesse momento, e mais que procurar culpas e procurar problemas, é procurar o humano, né? Encontrá-lo ali, e é essa a realidade, né? Muita coisa ali acontece, inclusive a baixa escolarização, o menino não conseguir aprender, acontece por questões sociais estruturais, e a gente entender isso, saber dessa realidade, compreender, isso fortalece muito a gente. E aí na hora que você está mal, que você está lá chorando no cantinho do banheiro, você fala assim, cara, mas é aqui que eu tenho que estar, porque é aqui que é onde isso pode mudar. Se não for pelo conhecimento, pela escolarização, vai ser por onde, né? É muito melhor que não seja pelo crime lá fora. Então ali é um lugar que você tem de fazer campanha, de você mostrar, fazer toda uma conscientização, o que vocês querem para a vida de vocês, vamos pensar no futuro, vamos fazer projeto de vida. Hoje isso já, a partir do novo ensino médio, né? É uma das novas disciplinas do ensino médio, projeto de vida. Que é nesse sentido, assim, vamos pensar, né? E muitos psicólogos podem estar nesse lugar, né? Assim, ajudando um professor a construir os projetos. Então, assim, quando doer, pensa que é ali, que pode, que é o espaço que dá para crescer, né? É onde vai ser necessário. Então, assim, eu vou dizer que é um trabalho fácil, de jeito nenhum. Ele é duro porque ele é complexo, né? Porque você vai na ferida social mesmo. mas ele, ele é muito incrível porque você vê a transformação acontecendo. Se você ficar numa escola há alguns anos, se você acompanha um menino, você pensa, dos seis aos onze, ou você está no ensino médio, você acompanha, você vê um menino sair de uma infância, sair no adolescente. Você vê tudo, você fica muito próximo, né? Desses estudantes. Fica muito próximo dos professores, né? Você entende também o funcionamento dos professores. Por que que esse é mais rígido? Por que que ele faz isso? Você vai entendendo a história deles também, né? Então, é muito bacana, assim, também, sabe? ver esse espaço de transformação, assim, apesar de ser duro, né? Eu acho legal porque, assim, a gente estudou pra isso. Isso. A gente escolheu. Na pior das hipóteses, foi, exato, exato. E eu sempre falo que o campo escolar, ele é um dos mais aguerridos, necessariamente. Sem dúvida. No dia que você baixa a cabeça, uma vez, já era. O mundo desmorona. O seu e de quem está em volta. Sim. A clínica é difícil. Trabalhei com a área clínica, não estou desrespeitando absolutamente ninguém aqui, mas assim... Sim, eu também. Trabalhou na clínica também? Também. Uau. E aí, assim, a cada hora você tem um desafio novo, né? Então, na área escolar, não. Aquele desafio demora anos. E é assim, você chega, você nem vê o que passou o dia, porque é tanta coisa que acontece numa escola durante um dia, você chega ensolarado, sai com granizo, assim, né? Pensando assim, mentalmente falando. Puxado. Porque é muita coisa, é uma briga que aconteceu ali, ou um evento que aconteceu, ou um menino que caiu, ou outro subiu no telhado, ou o lanche escorregou, não. E assim, ao mesmo tempo que é muito agitado, é muito alegre também, né? Sim, sim. Então, principalmente trabalhar com as crianças, né? Eu sempre fiquei nos anos iniciais. E tem gente que adora trabalhar com adolescente, né? Ensino médio é outra dinâmica, os adolescentes muito bacanas, os outros muito difíceis, né? Você que foi escolhendo mais ou menos o lugar que você iria trabalhar. Normalmente, você chega na regional de ensino, e você vai sendo direcionado para onde tem maior carência, né? Então, assim, a gente tem uma portaria que fala assim, olha, preferencialmente para essas escolas com maior quantidade de alunos e tal. Então, quando você chega e fala assim, olha, tem essas dez aqui que está precisando. Aí, dentre essas dez, aí sim, você consegue escolher, entendeu? Não é tão livre assim. Não, não. Mas tem as demandas. Porque você pensa, tem uma escola, às vezes, com cem alunos, escolinha do campo, de educação infantil pequenininha. O que é que precisa mais? É o ensino médio lá, que está com 1.500, com um monte de coisa de questão de saúde mental pipocando. É isso, né? O interesse da secretaria é que você vá para onde as demandas estejam mais intensas, né? Por um lado, realiza bastante esse trabalho. Sim. Maravilha. Por um lado, sim. Vamos lá, nossos encaminhamentos finais. Quando que tu acha que esse concurso sai? Eu acho que é muito breve, né? A banca já foi definida e eu não sei dizer, né? Porque eu não sou da comissão de nada disso, mas meus colegas, né? Que estão lá dentro, eles acham que vai ser nos próximos meses, assim. Dois meses, no máximo, assim. É o que eles acham, né? Mas é tão difícil, né? Ah, eles não prever isso, né? Apesar de ser um ano eleitoral, que é quando a coisa sai. As negociações salariais são mais fáceis. Mas, assim, não tenho dúvida que sai esse ano. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu não saberia dizer, né? Dois, três meses. Mas, assim, gente... Ou se na semana que vem, porque a banca já tá contratada. Não, tá contratada. Agora, eu não sei como é que estão os trâmites, né? Internos pra prova mesmo, né? Mas, assim, o edital deve estar muito perto. E é isso, assim... Das duas e dos últimos dois concursos, eles praticamente zeraram o cadastro reserva. Então... Chama e chama mesmo. Chama mesmo. Isso aí eu posso dizer. E que recado que você dá pra quem tá em casa querendo estudar pra esse concurso? Olha, rotina, disciplina. Eu tenho aprendido muito, né? Com a professora Monique, por exemplo, né? Eu já assisti algumas lives dela ali há um tempo. E... E disciplina, né, Alison? Quem tá estudando, priorize essas áreas da psicologia de desenvolvimento, de psicologia escolar, né? A secretaria, ela se baseia muito na teoria do desenvolvimento do Vigótica. Então, assim, provavelmente se a banca for fiel, né, a atuação, isso vai cair muito, né? Priorize estudo de português, né? Deve cair alguns direitos, acredito também. Mas, assim, a disciplina, o estudo mais cedo possível, quando você tiver mais energia, mesmo que não seja longo, né? Que seja duas horas por dia, mas intensifique e foque nessa área de psicologia escolar, que a chance vai aumentar muito, assim. Não, maravilha. Se quiser já estudar antes, tem um curso de carreiras educacionais, carreiras escolares, perdão, no nosso site. E, enfim, é um dos caminhos, né? A gente está esperando o lançamento do edital para lançar um curso específico para a Secretaria de Educação, porque, enfim, vamos ver o que vai acontecer, o que vem por aí. Agradeço de verdade a sua presença aqui, me emocionou bastante. É uma das áreas que eu tenho mais carinho. Eu tive uma formação muito ruim na faculdade, então eu tive três matérias de psicologia escolar, psicologia escolar 1, 2 e 3. Foi marxismo do início até o fim e aí, acho que até válido contar essa anedota, fui dar uma palestra uma vez no centro de reabilitação infantil lá em Natal. E assim, eu dominava bastante, falava tudo. Passei cinco anos na base marxismo e educação, levantava bandeirinha, era aquela coisa fantástica, meu mundo caiu no dia que eu fui dar uma palestra sobre dislexia. E aí eu tinha todo aquele discurso de desconstrução. a gente passou por isso, a psicologia passou por isso. Não existe dislexia, porque é coisa do, sei lá, da galera que quer vender medicamento e não sei o quê, tem que pensar nisso, naquilo. Uma hora, eu achei que eu estava arrasando com aquela palestra e aí a psicóloga de lá falou, tudo bem, terminou, terminou. Posso fazer uma pergunta? Eu estou te encaminhando agora uma criança com dislexia, o que você faz? Aí meu mundo caiu, eu pensei, cara, eu tenho um discurso muito bonito, muito legal, hoje em dia talvez desse muito like, mas esse know-how de saber trabalhar de verdade, de aceitar várias visões e aí ver o que é melhor para aquele caso, é você que está ali mesmo que consegue ver isso. E eu acho que essa mudança da psicologia escolar, ela se dá pela galera que está na prática, influenciando o restante. Sem dúvida. porque esse caminho que você narrou, ele é importante da gente conhecer, para a gente não cair do outro lado de ser ultrapatologizante e única solução ser um medicamento ou não ter solução. mas o outro lado é que a gente entende que teve uma construção histórica dos diagnósticos que é excessivo, mas essa criança tem uma dificuldade e ela está sofrendo e o que nós vamos fazer com isso. E é isso que você vai estar lá para propor junto com o seu pedagogo, parceiro, que mudança é possível fazer dentro do ambiente escolar para que ele esteja melhor. tanto no processo de escolarização de conteúdo mesmo, de apreensão de conteúdo, como que ele possa passar bem pela escola de maneira saudável, psicamente saudável, que ele se desenvolva, desenvolva relações, que ele se desenvolva como criança, como ser humano, que ele se alimente de valores importantes que a escola pode passar para ele. Isso é fantástico, fantástico. É isso, sim. Eu só tenho a agradecer pelo carinho, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal sempre e deixem as sugestões de quem são os próximos psicólogos que vocês querem ver aqui. Eu quero gente com trabalho bacana e supimpa como a nossa colega aqui. Um grande abraço, então, e tchau, tchau. Tchau, tchau.